I don't know that I don't know So everything is going my way Olá! Uma das dicas para o final de semana é o show que a cantora Macy Gray faz essa sexta no Cine Joia. A americana volta ao Brasil um pouco depois de lançar o single Stoned, uma música calminha que combina bem com a voz rouca dela. E é essa música que vai estar no novo disco de Macy Gray, que sai ainda este ano. Segundo a cantora, é uma mistura de soul com rock e com letras que falam um pouco sobre a vida adulta. Mas o show não vai ter só novidade não. Ela vai cantar três músicas do novo álbum e alguns sucessos mais antigos, com I Try. E o ator Matheus Solano mal saiu da novela Amor à Vida e já está com um novo trabalho. Ele entra em cartaz no teatro Renaissance a partir dessa sexta, com a peça do tamanho do mundo. O ator interpreta Arnaldo, um homem que acorda um dia e percebe que não sabe mais andar. Essa mudança drástica faz o personagem repensar a vida e as escolhas dele. O texto é da atriz Paula Brown, que também é mulher do Matheus Solano. Quem prefere ir ao cinema, uma das estresses do final de semana é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. O filme, dirigido pelo paulistano Daniel Ribeiro, conta a história de Leonardo, um adolescente gay com deficiência visual que se apaixona por Gabriel, o novo aluno da escola. O longa retrata o amadurecimento e a vontade de Leonardo de conquistar a independência. E mostra com muita beleza e sensibilidade os dramas adolescentes. Essas são as dicas para o final de semana. Agora é só se divertir. Você é aí sozinho de noite no escuro? Olha, pra mim é sempre escuro. Imagina que legal você poder ir para um lugar onde ninguém te conhece. Você pode inventar uma personalidade nova se você quiser. Ué, você não gosta da sua personalidade? Gosto, mas o problema não sou eu.